Fala pessoal, bom dia, tudo bom? Hoje eu tenho uma intenção para ir lá no JOKAR para fazer a troca do reservatório do líquido de expansão, de arrefecimento para fazer a limpeza do sistema e troca do líquido também Vamos ver se consigo mostrar um pouquinho do processo para vocês ou pelo menos o antes e depois a situação que está O líquido está limpo é novo o líquido mas o reservatório está bem sujo não sei como limpar mas a gente vai acabar optando para trocar mesmo